E Carol Kunká lançou uma música nova e o João, ex-participante, adorou a música que até divulgou em suas redes sociais. Ele dando aquele rolê de carro ao som de Carol Kunká. Jogo é jogo, que fora é outra coisa. E você já escutou a música ou ouviu a música nova de Carol Kunká? Ainda não. Corre então pra assistir. Tá incrível. E fãs da mamacita Carol Kunká está pedindo pra Juliette escutar a música de Carol Kunká. É muita audácia, né? Mas talvez ela escute mesmo, porque teve uma música aí que ela estava cantando a Juliette. Cantou a música de Carol Kunká. Carol Kunká também fez uma média cantando a música de Juliette. Hum, quem sabe? Mais informações eu conto aqui no canal 1900. Então corra, se inscreva, deixa aquele super like. Bora correr aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1900. 1900. Lembrando que a gente posta toda hora, tem vídeo novo. E aí E aí Obrigado.